Olá pessoal, eu sou a Natália, aluna do sexto termo do curso de mecanização e agricultura de precisão pela FATEC Sunji Nishimura da cidade de Pompeia. Junto com os meus amigos formamos então o grupo AgroAB. Se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, ative as notificações e receba os próximos vídeos. Hoje venho trazer aqui para vocês então um mapa da abertura de sessões de uma colhedora de grãos, mais especificamente uma colhedora de soja. O primeiro passo é ajustar os arquivos Shapefile, meus arquivos de trabalho, para as mesmas coordenadas que os dados foram estratificados pela colhedora. Após abrir o mapa e colocar como híbrido de imagens, vamos arrastar a pasta que contém o nosso arquivo Shapefile para a área de trabalho. Podemos visualizar aqui então o arquivo SHP, no qual vamos estar trabalhando. Vamos agora visualizar em qual coordenada o nosso mapa se encontra, com o botão direito, propriedades, sistema de coordenada. Podemos então verificar que ele se encontra em WGS1984. Vamos fechar. Vamos agora visualizar aonde se encontra o nosso arquivo Shapefile. Com o botão direito, vamos dar um zoom na camada. Vamos tirar o zoom para uma melhor visualização. Podemos então concluir que ele se encontra na região da África, mais precisamente próximo à Nigéria. Vamos agora fazer o ajuste de coordenada, utilizando a ferramenta definir projeção. Vamos em análise, ferramentas, e vamos procurar pela ferramenta definir projeção. A nossa classe de feição vai ser o arquivo Shapefile propriamente dito, e agora o ajuste de coordenada para WGS1984. Vamos então ao sistema de coordenada geográfica, Word, WGS1984. Ok. E vamos executar então a ferramenta. Após a execução, vamos verificar aonde se encontra o nosso talhão. Vamos novamente, vamos zoom na camada. E aqui está, coordenadas ajustadas, o nosso talhão se encontra aí na região de Cândido Mota. Com o ajuste da coordenada, o nosso arquivo se encontra então pronto para estarmos trabalhando com as variáveis, sendo então a primeira, a abertura de seção da máquina. Vamos então, com o zoom na camada, verificar o nosso talhão. É possível a visualização de um dado que se encontra fora. Neste ponto, a colhedora passou com a seção aberta, e não era um local de colheita. No exemplo disso, seriam os carreadores. Vamos então fazer a exclusão deste ponto. Para isso, vamos abrir então a nossa tabela de atributos, e procurar por este ponto propriamente dito. Vamos selecioná-lo, e verificar seu FIT. 47, 32, a identificação. Agora vamos procurá-lo para a exclusão. Após encontrá-lo, vamos selecioná-lo, botão direito, e excluir. Podemos na tabela de atributos, verificar as variáveis umidade, altitude, sessões, tempo e velocidade. Aqui vamos trabalhar apenas com sessões. Quando temos 4 vezes o número 1, significa que temos 4 sessões da máquina trabalhando. Quando temos 3 número 1, significa que temos 3 sessões da máquina trabalhando. E é sucessivamente. Podemos então fechar a tabela, e agora vamos fazer a simbologia, através de valores únicos, para uma melhor visualização de trabalho. Vamos então em aparência, simbologia, valores únicos. Nosso campo de trabalho será sessões. Aqui vamos excluir os pontos que não são de interesse, deixando apenas 1 sessão, 2 sessões, 3 sessões. Os demais vamos selecioná-los, botão direito, e remover. Após essa exclusão, vamos agora então selecionar as cores. é interessante escolher cores bem aleatórias, para uma melhor visualização. Vamos agora fazer a configuração. selecionando, vamos excluir as bordas, para ficar de forma mais uniforme. E assim vamos fazer nas 4 sessões. para a fazer quatro sessões. Então vamos fazer as cores, sessões, Vamos lá. Pronto, feito esse passo, temos aqui, então, o nosso mapa de abertura de sessões da colhedora. Podemos, então, visualizar que, como temos a cor roxa, apenas uma sessão da máquina está em trabalho. Na cor verde, duas sessões, na cor azul, três sessões, e na cor vermelha, quatro sessões. É possível concluir que, na maior parte do tempo, a colhedora se encontra com as quatro sessões abertas. Espero que tenham gostado e fiquem de olho nos próximos vídeos. Bom, pessoal, vou estar fazendo aqui um mapa de frequência de coleta de dados. Ele consiste o quê? Na coleta de dados do equipamento. Qual foi a diferença de tempo entre uma coleta e outra? Primeiro, aqui, nós vamos estar limpando o banco de dados. Temos esse ponto aqui, 4732, é uma discrepância. Solveu a linha, já limpou os dados do mapa. Agora, nós vamos em caixa de ferramentas. O projeto, novo, vamos fazer o quê? Aqui, nós vamos puxar o script, que esse script é o quê? É o racional de cal. Vamos colocar aqui, ó, frequência. Ficando aqui no mapa, nós vamos estar puxando o racional de cálculo. Demora um pouco. Puxou aqui, frequência. Nós vamos aqui em editar, salvar. Beleza, salvou. Agora, nós vamos executar o cálculo do script. Botão direito, abrir. Executar. Ele vai aparecer aqui, ó. Aqui vai ser a diferença de coleta de tempos. É o delta T, nós chamamos de tempo delta T. Que é a diferença de tempo. Agora, nós vamos dar nome para eles. Dar nome é o quê? Vamos pintar ele com cores, para entender onde que foi esse ponto. Para ficar graficamente. Eu venho aqui. Simbologia, né? Escolho o tempo delta T. Cinco classes mesmo. Vou escolher uma cor para ficar mais fácil o entendimento de todos. Beleza. Escolhendo a cor, agora nós vamos dar nomes. Qual que é esse primeiro dado? O primeiro dado é de 0 até 2,5. O fator tempo. Depois, de 0, 2,5 a 10. Depois nós vemos aqui de 10 a 50. De 50 a 100. E aqui de 100 a 700. Agora nós vamos aqui renomear. Quem que é esse cara aqui? É de 0 a 2,5. Aqui, 2,51 a 10. Não. Isso. A 10. Depois nós vemos aqui de 10,01 a 50. Depois aqui de 50,01 a 100. Depois de 100 a 700. Dessa forma, mais uma vez, não ficou muito fácil entender por causa da margem. Então, nós temos que tirar as margens. Dois cliques sobre a cor. Propriedades. 0. Aplicar. A característica do mapa. Podemos também aqui colocar uma... Também tirar essa margem de todos. Nós temos que tirar de todos. Bom, pessoal. Aqui nós já acabamos de dar nomes. Aqui do lado nós temos a nossa frequência de coleta. E aqui nós temos o mapa. Aqui nós conseguimos observar que o quê? Em alguns pontos, o máximo de tempo que nós tivemos de discrepância aí foi 700 segundos entre as coletas. Só que foram em poucos pontos. Olhando aqui, ó. Os maiores pontos foram o quê? Foi a parte verde e amarela. Onde teve a maior diferença de coleta de tempo. Bom, pessoal. Vou estar fazendo um mapa aqui de velocidade constante da colhedora. Onde esse mapa consiste em apresentar a velocidade constante de trabalho desse equipamento. E qual é a variação que ele tem. Bom, aqui vamos estar fazendo uma limpeza de dado. Nós temos esse dado aqui, o 4732. A gente vai estar fazendo... Vai estar removendo ele, porque ele é um dado discrepante, né? Desse... Desse trabalho. Aqui ele. Então, direito, excluir. O dado sumiu do mapa. Agora, nós vamos estar inserindo o cálculo do script, que é aqui no botão direito, novo, script. Esse script, ele está salvo no computador. Aqui nós vamos renomear ele, velocidade. Debaixo também, vamos colocar o nome de velocidade. Clicando aqui na pasta, nós vamos abrir esse racional de cálculo, que está salvo. Ele demora um pouco, mas ele carrega aqui. Beleza, carregou. Vamos salvar as alterações. Em seguida, nós clicamos com o botão direito sobre o script. Abrir. Vamos estar executando o cálculo do script. Ele vai aparecer uma aba aqui, ó. Apareceu a coluna variável velocidade, que consiste no quê? A velocidade anterior menos a próxima. Ele detecta a diferença de velocidade. Bom, fazendo isso, agora nós vamos rotular. Rotular é o quê? Colocar uma aparência para esses dados. Dar nomes para eles. Aí eu venho aqui, seleciono a feição, aparência, simbologia, cores graduadas. No campo, eu seleciono a coluna variável velocidade. Coloco as categorias. No caso aqui, nós queremos três categorias. Três categorias de faixas de velocidade. Vamos colocar aqui um esquema de cor para ficar de mais fácil entendimento. Beleza. Agora nós vamos estar colocando quais são as faixas. A primeira faixa vai de 0 a 0,3. A segunda vai de 0,3 a 0,6. E a nona vai de 0,6 a 0,9. Agora nós vamos dar nomes para ele. Qual é a primeira variação? Que é a verde. É muito baixa variação. Quando nós vamos para a segunda, ela é uma média variação. Quando nós vamos para a última, ela é uma alta variação. Observando aqui o mapa, vocês conseguem ver, observar, que nós temos a margem de cada pixel, de cada ponto. Então, nós temos que remover essa margem. Como é que eu faço isso? Clico duas vezes sobre a cor, propriedades e zero a margem. Já vai mudar a feição do mapa. Mudou. Eu venho aqui nas outras também, mudo ele. Venho aqui na última e mudo ela. Vocês podem ver que a cara do mapa já é outra. Então, como que fica? Aqui do lado nós temos a escala, baixa variação, média variação e alta variação. E nós observamos dentro do talhão quais são os locais que a máquina acelerou, teve uma maior diferença de velocidade ou não. Então, foi uma colheita praticamente uniforme. Em toda a região ela está como verde, praticamente. Em alguns pontos eles estão em vermelho e em alguns em amarelo. Mas, em suma, a maior parte não teve variação de velocidade.